Ah não, eu vou comprar fruta. Ó, essa daqui não tá falando que não pode ir, mas tá falando que não pode ir cachorro, ou seja, Haruyuko e Paulo. Gente, olha isso que tem aqui, é um macarrão. Gamba pode, amiga. Gamba, o que é isso, Haruyuko? Você tá me chamando de gamba, só pra saber, assim.